Olá, boa noite. Hoje nós estamos prosseguindo com a nossa série dos vídeos A Era dos Rechunins, a vigésima letra do alfabeto hebraico, que tem valor 200. Esta série começa lá no Rambam, nós fizemos uma grande série passando pela baixa idade média e agora vamos fazer a conclusão hoje com a história de vida de Dom Isaac Abravanel. Dom Isaac Abravanel é aquele último de todos os sábios rechunins. Ele nasce em Portugal, em Lisboa. Na época, durante a vida dele, quando ele era tenro mancebo, ainda um rapaz novo, surge a tomada de Constantinopla pelos turcos. E essa tomada de Constantinopla pelos turcos faz com que os reinos cristãos se organizem para expulsar os mouros do reino de Granada na Espanha. Porque a Espanha vinha numa guerra muito grande contra os muçulmanos. Os muçulmanos eram aliados e amigos dos judeus. Aí o que acontece depois da tomada de Constantinopla pelos turcos? Então, eles precisavam frear os interesses árabes na Europa. E como Gibraltar, Granada e Espanha eram uma porta aberta para a entrada dos árabes na Europa, como também pelos balcos. Também era. Então, os reis católicos de Espanha, após unificar, após o casamento de Dona Isabel de Castelo e Leão com Dom Fernando de Aragão, que já havia unificado em tempos anteriores, o reino de Aragão. E aí surge, então, essa moderna Espanha, que surge a partir de 1479. E aí acaba se fundindo e vão para cima do reino de Granada, que era um reino que ficava ali no sul da Espanha. Portugal já havia tomado dos moros Algarve e já tinha estabelecido o reino de Portugal e Algarve. Faltava a Espanha agora. A Espanha se atira, toma esse reino de Granada e expulsa todos os muçulmanos. Mas o que acontece depois que expulsa os muçulmanos? Aí ele se vira contra os judeus também, porque os judeus eram aliados dos muçulmanos e os judeus permanecendo na Península Ibérica seria, por exemplo, uma porta fácil de entrada para os muçulmanos. Só que tinha um porém. Os judeus eram muito ricos. Eles que habitavam a Península Ibérica, Portugal e Espanha, fizeram o detentor de uma riqueza muito grande. A expulsão trazia aí uma certa crise, porque o judeu sairia com a sua fortuna, com a sua prata, seu ouro, suas propriedades. Isso ia enfraquecer o reino de Espanha. Além do mais, também ia sair os grandes navegadores, como Cristóvão Colombo e outros que, embora Cristóvão Colombo fosse genovês, é tido como genovês, mas, na verdade, ele era um dos conversos dos cristãos novos que se converteram em Espanha. Estava a serviço do rei da Espanha porque ele conhecia, ele tinha família na Espanha. Então, essa história de um São Cristóvão, genovês, italiano, não pega não. Não pega porque muitos disputaram isso, mas, na verdade, Cristóvão Colombo também era um cristão novo que precisava, por exemplo, encontrar terras, por exemplo, além mar, que ficasse entre as Índias orientais, né, e a China, nessa região, por exemplo, da seda, mas para além mar. Ali que eles desejavam encontrar a terra, porque falavam tanto na terra do rei João, sabia-se que havia ali uma terra a ser descoberta. Cristóvão Colombo e os judeus conheciam muito bem isso desde o tempo da construção do templo de Jerusalém, por Salomão, quando eles navegavam até a Amazônia para cortar madeira e extrair ouro nas minas do rei Salomão. A lendária mina do rei Salomão, muitos dizem que é o ouro de Ofir na África, mas esse Ofir não tem uma localização exata. Esta localização nos leva a crer, né, e depois muitos anos mais tarde foi descoberto, tribo indígena vivendo na Amazônia, que fala hebraico igual do Shabá. Prova de que existiu no passado um contato com Israel, onde alguns judeus casaram com pessoas nativo da região e trouxeram os costumes judaicos para dentro da terra. E isso só pode ser da época de Salomão. Então são coisas que não é oficial, mas não pode se negar também porque na história você trabalha com o documento positivo, mas trabalha também com evidência, com vestígio e são essas evidências e vestígio que nos leva a acreditar que o judeu já conhecia essa terra. A própria viagem do Cristóvão Colombo, que insistiu tanto em sair pelo mar, a rainha e o rei diziam, mas espera lá, por que não vai pela costa da África, por outras partes, aonde já é, já o pessoal pode ser mais fácil? Ele falou, não, se a terra é redonda, redonda, conforme se supõe que é redonda, é lógico que haverá navegando nessa linha que eu vou sair do sul de palos na Espanha, eu vou tocar em linha reta, eu vou sair na Índia, na China. Tudo indica que eu saio lá. Se eu não saio, eu vou sair na terra do rei João, que eu vou encontrar essa terra. E encontrou a América. A América é um portal de entrada daqueles judeu conversos, que a gente vai falar depois na sequência. Não vou falar agora sobre o Benéia Sim, porque tem uma era especial para nós falar, que é na era dos Richonim, que é a que vem. Mas fazendo a conclusão, depois dessas grandes descobertas, aí vem toda aquela questão da perseguição do judeu, que está aí na Espanha e Península Ibérica, onde aí, para poder segurar aquele povo, o rei de Espanha e os reis de Portugal, rei de Espanha em 1492, 31 de março de 1492, ele abre um decreto expulsando o judeu, mas dando quatro meses de prazo para que os judeus da Espanha pudessem se converter ao cristianismo e evitar a expulsão. Os que não se convertessem, certamente seriam expulsos e confiscados os bens, sem nada. O caminho era esse. E com isso, 200 mil judeus hispanos se convertem ao cristianismo, como já vinha desde a Idade Média, também forçando esta conversão, dos quais Tomás de Torquemada, um dos maiores inquisidores instituído pela Santa Sé, instituído no reino de Espanha, esse Tomás de Torquemada, também era descendente de judeu converso, já de uns 150 a 200 anos, do tempo das perseguições, no ano 1300, por aí 1290, até há quem indique, diga que ele era descendente de um rabino. Então, minha gente, eu vou falar do Dom Isaac Abravanel e do que ele e o seu povo enfrentou ali, nas mãos dos reis católicos, Dona Isabel e Fernando de Aragão, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, e o que enfrentou nas mãos de Tomás de Torquemada. Dom Abravanel sai e vai para a Itália. Ele vai lá para Gênova, onde fica em Nápoles um certo tempo. Mas o seu povo, ele retirou a maioria que saiu, que quiseram sair como ele, foram para o Império Otomano. Dom Isaac Abravanel leva seu filho e o da Abravanel, dos quais depois muitos Abravanel descenderam na Europa, dos quais no Brasil nós temos Silvio Santos, aí que é da família Abravanel, aí toda a família do Silvio Santos, seus primos, tudo que moram no Brasil, seus tios, são tudo da família dos Abravanel. E os Abravanel, gente, são provavelmente, tem genealogia que prova que descende até Davi. Eles estão descendendo do rei Davi, porque Dom Isaac Abravanel eram um exilarca, daqueles que tinham um poder que vinha desde lá de trás, por exemplo, conectando com a descendência de Davi. Então, minha gente, é isso que eu queria falar, porque Dom Abravanel, quando ele sai e leva parte do seu povo, fica uma outra parte que aquele que aceitou a conversão. Não é aceitou, foram forçados a conversão que é o Amucin. E é desse povo forçado que lá na era exata dos Amucin nós vamos falar disso aí. Aí nós vamos esclarecer bastante sobre o que esse pessoal enfrentou. Porque esse pessoal já não foi tratado mais como judeu. Para o judeu, ele era cristão. E para o cristão, ele era judeu. Ficaram na fronteira da fé. E aí sofreram as piores humilhações na Inquisição de Torquemada. Um detor queimada em 13 anos que ele exerceu o tempo. É inquisidor morno da Espanha. Ele mata mais de 15 mil pessoas. Queimada na fogueira do santo ofício. E a maioria deles eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas depois, dada a cultura, tiveram dificuldade para prosseguir. E aí manifestavam as práticas judaicas no seu costume. E acabavam sendo presos, executados, confiscados os bens. Esse povo sofreu as piores humilhações. E é desse povo que nós falamos, porque é este povo que depois vem parar aqui nas Américas. Parte deles vão para Portugal. E de Portugal, quando se descobre, já desde as primeiras navegações, parte deles já chega na América. Principalmente no Brasil. O Brasil é o que mais recebeu judeu-sefaradita, cripto-judeu. E isso é fonte provável pela doutora Anitta Nowinski. E por vários outros historiadores que provam com documento através da Torre de Tombo. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe. Eu quero encerrar a Era do Bichonim com a morte de Dom Isaac Abravanel, aí em 1509. Então, minha gente, se vocês gostaram do vídeo, e quer que eu continue fazendo essa série bonita de vídeo, compartilhe com seus amigos. Faça o comentário, né? E não deixe de se inscrever no canal se você estiver passando pela primeira vez. Faça a sua inscrição. E Shabbat Shalom pra todos vocês. Boa noite.